Jogador do Bahia dá real a respeito da derrota para o Bragantino. Além disso, teve jogador do RB Bragantino que resolveu revelar como fizeram para virar a partida no segundo tempo. Para completar, tem meio-campista do Bahia que teve destaque em números e também vou trazer aqui, claro, números da partida e derrota do Bahia para o RB Bragantino. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolom. Bom dia para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabaia. E hoje vamos em mais um Plantão no Bara, mas antes disso é aquela dica boa para vocês. Gente, se você vai comprar no site da Centauro, você já sabe, garanta agora mesmo 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. O cupom está aí, cupom Barabaia. E com esse cupom você já pode aproveitar essa promoção. Gente, preste atenção, é impressionante essa promoção. Esse tênis aqui, na verdade é um sapatênis da Reserva SKR pelo site, já está com 54% de desconto. Isso mesmo, está aqui na cor preta, também tem essa cor vermelha aqui com preta e nessa cor azul com preto. Mas com o nosso cupom, esse valor que já está top de linha, fica melhor ainda e chega a um valor final impressionante. Está aqui, gente. O valor final vai de R$ 3,49,99 para R$ 1,43,99. R$ 206,00 de desconto. Duas parcelas de R$ 72,00 sem juros. Gente, menos da metade do preço, você não vai perder essa oportunidade, não. Para você não perder, claro, link aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, comprou, vai lá com o cupom de desconto, quer para R$ 10, aperta OK e garante. Para completar, faz o seguinte, pegue esse link, copie, cola e espalha para a galera aproveitar porque vai acabar, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo os números da partida. Infelizmente, Bahia estreou com derrota e vamos trazer aqui o que foi desse RB Bragantino 2, Bahia 1. Está aqui, gente. Posse de bola, o Bragantino um pouco mais e com razão. O Bahia melhorou um pouco no segundo tempo. O Bahia não teve controle de jogo, a verdade é essa. Passes, o Bragantino teve mais, claro. Passes errados. O Bahia errou muito, está aqui. 100 passes errados. Percebam que o Bahia teve essa dificuldade de manter a bola. Uma das razões é justamente o passe errado. Finalizações. O Bragantino teve um pouco mais. 13 contra 10. Para fora, 4 do Bragantino, 5 do Bahia. No gol, 6 do Bragantino, 4 do Bahia. Percebam que nesse ponto, pelo menos foi um detalhe, o Bahia não aproveitou as oportunidades. Teve uma chance clara com o Ademir, o goleiro do Bragantino salvou. E uma chance clara também com o Jacaré. E por um detalhe ali, o Bahia acabou perdendo a chance. Depois tem o bola na trave também do Bragantino. Enfim, a verdade é que a partida foi equilibrada. Mas o RB Bragantino foi sempre quem buscou mais o jogo. Foi sempre quem teve mais controle de jogo. Foi sempre quem teve mais perto, eventualmente, de vencer a partida. Por mais que o Bahia tenha aberto o placar. Mas o fato é que faltou o Bahia um pouco mais de coragem. Um pouco mais de altivez. Um pouco mais de desenvoltura e ousadia para conseguir enfrentar o Bragantino. Quando o Bahia tomou a virada e resolveu acordar, já era tarde. O Bahia criou algumas chances. O sistema defensivo do Bragantino não se chama tão sólido. Mas o Bahia resolveu acordar tarde. A verdade é que o Bahia poderia ter jogado com linhas um pouco mais avançadas. Para tentar surpreender o Bragantino. Ficou no quase. E para completar na Série A não tem jeito. Erros são fatais. Erros costumam ser fatais. O Bahia errou no primeiro gol. Errou no segundo gol. São gols que não se pode tomar na Série A. E que fique a lição. O Bahia precisa evoluir bastante. Para evitar esses erros individuais. E conseguir ser um pouco mais efetivo. Porque na Série A não é fácil. É preciso ter efetividade. E além disso, ter segurança defensiva. Outra informação que eu trago para vocês agora, é claro. É sobre o registro da Nação Tricolor. E tem Bahia, tem Nação Tricolor. E está aqui, gente. Não posso deixar de trazer isso. Como sempre. A Nação Tricolor deu show nos Jogos em São Paulo. Agradecemos a presença do torcedor. E vamos com tudo em busca da reabilitação. Já na próxima rodada. Em casa. Está aí, gente. Parabéns para a Nação Tricolor em São Paulo. Parabéns para a embaixada também em Bahia-Samp. E para todo mundo que foi. Realmente, essa Nação Tricolor é impressionante. Outra informação que eu trago para vocês é sobre o atleta que esteve lá, sim, acompanhando o Bahia. Está afastado, mas está aqui o registro. Esteve lá no Nabi Abichedi. Zagueiro Raul Gustavo marca a presença no estádio Nabi Abichedi. Está lá em tratamento. É um jogador que pertence ao Corinthians, emprestado ao Bahia. Infelizmente, teve a lesão. Se vê, pelo menos, que ele está andando já sem bengalas. Um pouco mais, entre aspas, tranquilo. E a verdade é que é um jogador que poderia estar aqui agregando hoje. O Bahia tem tido dificuldades porque perdeu o Marcos Vitor de lesão. O Vitor Hugo ainda não estreou. E perdeu também o Raul Gustavo de lesão. Acabou pesando para o nosso sistema defensivo. Para completar, venhamos e convenhamos. Ele é um atleta que acabou também ficando exposto naquele esquema tático de Renato Paiva. Que acabava deixando todo o zagueiro exposto naquele 4-3-3 que ele jogava. Depois ele mudou para o 3-2 e melhorou um pouco a proteção defensiva. Ainda exposto, mas melhorou. Mas na época dele estava pior. Tem pouca amostragem. É um jogador que para mim tem qualidade. Claro, algumas falhas individuais. Mas pode ser útil além que agora resta aguardar para saber. Quando é que ele vai poder voltar a atuar pelo nosso Esporte Clube Bahia. Outra informação que eu trago agora é sobre a Software Score Brasil. Que destacou um jogador que inclusive estreou e fez boa estreia pelo Esquadrão de Aço. Com direito inclusive e assistência. Está seando 7.5 e está ali. Software Score Brasil. Está seando teve a maior nota. Software Score 7.5 do time. Em Red Bull, Bagantino 2. Bahia 1. Destaque do Bahia então em nota. Pelo menos com base nos scouts. E está aí gente. Uma assistência. Dois passos decisivos. Uma grande chance criada. Um drible certo. 5 de 6 duelos ganhos. 83%. Três faltas sofridas. Duas interceptações. E um desarme. Está aí inclusive a movimentação. Mapa de calor. Um atleta que buscou se movimentar. Claro. Sente um pouco de dificuldade. Até porque vai precisar de entrosamento. Vai precisar de tempo para compreender o modelo de jogo do treinador Renato Paiva. Mas deu uma bela assistência. Isso é bom que se diga. Claro. Foi um pouco burocrático. Tentou cumprir de forma exata o que foi pedido pelo treinador. Teve ali uma preocupação defensiva. Fechou uma linha justamente com o Iago Felipe. Não podia ter saído. Infelizmente saiu. Só se saiu em razão de questão física. Não se sabe a razão. Eu teria tirado o Iago Felipe. E não teria tirado o Tassiano. Mas enfim. É um jogador que pelo menos mostra que vai ser útil para a temporada. Que ele seja bem-vindo. E que seja bem aproveitado pelo treinador Renato Paiva. Parabéns a Tassiano. Que seja o começo de uma boa temporada. De uma boa movimentação. Enfim. De uma boa participação. No nosso tricolor de aço. Agora inclusive. Atleta do Bahia. Em definitivo. Outra informação que eu trago gente. Agora é a palavra a respeito do atacante Sacha. Ferregou no Bahia. Gol da virada. Chegou até entre aspas. A ser cogitado. Na verdade foi um burburinho que aconteceu. Não houve qualquer tipo de contato. Era atleta do Atlético Mineiro. Acabou no RB Bragantino. Comprado pelo time de Bragança Paulista. Vamos ver. Ele acabou revelando a mudança de postura. O que é que fez o Bragantino virar no segundo tempo. E claro. Ele fez o gol da virada. Tá aqui gente. Palavras de Eduardo Sacha. Contribuindo para a vitória. Primeiro gol. A gente está no segundo jogo. Então estou muito feliz. Parabenizar também todo o elenco. Menos aí no resultado atrás. A gente pôde. Postura. E foi isso que a gente conseguiu fazer a virada de jogo. Muito obrigado. O Bahia tinha uma linha baixa. Desde o primeiro tempo. No segundo tempo. O Bahia em vantagem. Virou o primeiro tempo com o placar favorável. Então tinha todo o panorama da partida. Deveria até ter buscado agredir o Bragantino. Para surpreender o Bragantino. De repente ampliar o placar e resolver o jogo. Não. O Bahia recuou mais ainda. Deu o campo ao Bragantino. E ele fala da mudança de postura. Porque o Bragantino passou a ter uma postura mais vertical. Uma postura mais ousada. Uma postura de maiores infiltrações. E marcando mais ainda a sede de bola do Bahia. Foi assim que veio o primeiro gol. E depois foi assim que veio o segundo gol. E uma jogada vertical. O Bahia não sobe marcar. E acabamos sofrendo a virada. Fato é que realmente. A mudança de postura surtiu efeito. E o RB Bragantino conseguiu vencer a partida. E sair com os três pontos. Outra informação que eu trago agora é sobre. Declarações do nosso jogador. Atacante barra ala. Jacaré. E deu a real. A verdade é essa. Deu a real. A respeito dessa derrota do Bahia. Para o Bragantino. Tá aqui. As opções que você deu pelo lado direito. Pela sua briga em campo. O que faltou? Faltou mais isso para o Bahia. Sair daqui com o resultado. No jogo de hoje. Eu acho que sim. Acho que faltou mais um pouco também de concentração. Não era o resultado que a gente queria. Não era a estreia do campeonato que a gente queria. A gente queria sair daqui. Pontoando. Mas Deus sabe todas as coisas. E a gente tem que voltar agora para Salvador. Fazer uma boa semana. Porque no próximo ano de semana. Tem um jogo importante contra o Botafogo. E a gente tem que botar em casa. Falar rapidamente sobre essa situação. Tá aí né gente. Bastante consciente. Jacaré falou de forma muito clara. Faltou concentração realmente. Claro. Faltaram outras coisas. Mas em se tratando dos erros individuais. Faltou concentração no primeiro gol que o Bahia sofreu. Uma saída de bola errada de Águia Felipe. Para completar. O nosso sistema todo estava desguarnecido. Estava exposto. Não pode. Ainda mais vencendo por 1x0. A linha está tão avançada naquele momento. Que o Bahia inclusive estava sem a bola. E aí o Felipe interceptou a bola. E aí a calça aí. A zaga foi pega de calças curtas. Como se diz. E o Bahia acabou tomando o primeiro gol. Em relação ao segundo gol. Foi um problema ali. De recomposição defensiva. A Demi não conseguiu marcar o atleta. O Bahia não conseguiu fechar. A ultrapassagem do jogador. E para completar a falha também no rebote. Sacha soube aproveitar. E o Bahia não teve a concentração defensiva suficiente. Para evitar a tomada no gol. Por outro lado. Ele deixa muito claro que agora é dever de casa. É obrigação vencer o Botafogo. Enfim. Tanto Sacha falou aí. Disse tudo a respeito da virada Bragantina. Mudança de postura que surgiu efeito. O Jacaré também deu a real. E realmente largou 12. Como se diz. E acabou criticando a baixa concentração. Que acabou gerando essa derrota. Tricolou. Claro não foi a única razão. Para mim a principal razão. Foi a escolha de posicionamento do time. Mas também enviamos e conviamos. As falhas individuais foram determinantes para o Bahia. Ter sofrido a virada. Tem razão o Jacaré. Que inclusive fez uma boa partida. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro se gostou deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com o Jair. Para completar. Acabou de assistir. Não vacile não. Clique aqui no link. Fique saído no primeiro comentário. E adquira esse tênis. Está realmente com a promoção imperdível. Quase 70% de desconto. Esse sapatênis da reserva na Centauro. Tamo junto. Saudações de colores. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.